Bom, não sei se vocês estão ouvindo bem, porque eu tô falando de um mundo mais baixo possível, porque agora tem duas crianças dormindo. E hoje foi um dia muito maneiro que a gente já tá transformando em tradição todo ano, que é o de montar árvore. Aí no ano passado rolou um pequeno acidente com a árvore que a gente montou, mas por conta da pernambucana a gente teve uma árvore animal aqui no Natal. É verdade. Por conta dos vídeos que a gente gravou aqui na época. E aí esse ano a Dasha desenrolou uma árvore nova, que é aquela árvore que tá ali, vocês vão ver a gente montando. Não é a árvore mais cheia do Brasil, mas ela cumpre o prometido, que é ser a continuação da nossa tradição. Então é um negócio que a gente faz que, Igor do futuro, se você estiver assistindo isso, desculpa se os pais mentiram pra você esse tempo inteiro. A gente coloca uns chocolatinhos na árvore de Natal e ele fica todo empolgado, ele conta pra todo mundo que a minha árvore de Natal nasce chocolates. É, minha árvore é muito especial. E sabe que no ano passado, eu acho que foi no ano passado, ele descobriu que a gente tava comprando, não que a gente tava comprando, mas a gente comprava essas caixas, né, da Nestlé, ou Lacta, os bombons, né, e ele falava, eu acho que a árvore, os doces que estão aparecendo na árvore, estão de caixinha azul. Já reconhece qual caixinha que é, né? Engraçado. É muito. Ai, meu Deus. Quase fomos descobertos. Mas é muito louco o raciocínio dele, monta as coisas, né, como que ele coloca, cara. Ah, demais, ele presta atenção em tudo. Em tudo, tá muito ligeiro. E vamos ver se esse ano a gata perdoa a árvore, né, porque ano passado ela não perdoou. Hoje a gente foi acompanhando até pelo Diego e Daphne, né, nossos amigos. Sim, estávamos morrendo de saudade, aí agora que tá todo mundo vacinado, eles vieram aqui em casa, a gente passou uma tarde junto batendo papo, comendo bem e fazendo a árvore, eles fizeram junto com a gente. E quando o Diego e a Daphne chegaram, é impossível conversar com eles e não falar sobre pugs. Especificamente? Não tem como. Aí a conversa pirou, a gente foi pra outro caminho. E aí, qual que é o assunto? Olha, ainda bem que eu vim bem vestido, viu? Tá vendo? O povo aqui planeja vlog sem avisar. Nós estávamos discutindo aqui, eu trouxe um assunto aqui pra mesa, que um amigo meu, Wellington, me disse que colocou o cachorro dele, o Jon Snow, num aplicativo de namoro para dogs, o Jon Snow é um cachorro, um pug, pra ser bem específico. É, mas pra conversa que mais... Agora, ele é um pug? Não, acho que ele não é um pug, acho que ele é um dog francês. Toda a base argumentativa da sua conversa era a questão dele ser um pug. Agora tá bom. Exatamente. Galera, até o próximo vídeo. Mas a questão era que eles não se reproduzem, né? Isso, eles não conseguem. Segundo o meu amigo, Wellington, bom prazer isso aqui de novo. Eles não conseguem se reproduzir, pois... E? Olha, que chegou ali. Depois a gente fala do cruzamento. Oi, pra gente. Oi. Você tá aí? Sim. Tô com um pouquinho de vergonha. Tô com um pouquinho de vergonha. É que faz tempo que a gente não... É, é normal. Não faz tempo que a gente não se vê, a gente tem vergonha. Faz sentido. Ter consciência sobre a própria vergonha é uma coisa muito madura. Eu achei. É. Eu achei madura. Madura é quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio, você vai ficando mais inteligente. Pra em você agora. Menos verde. Menos verde, mais madurinho. Mais madurinho. Aqui tem as coisas já tradicionais do Natal. Tipo Diego. Olha lá, todo ano a gente coloca um Diego na árvore e pede pra Jesus alguma coisa. Da sorte. Contra a luz, vocês não vão entender nada, mas essa daqui é a Dasha. Vamos lá. Eu não quero ser contra de ninguém hoje. Muito menos contra a luz. Essa árvore aqui parecia bonita no site. Nossa, é igual essa. Parece. É? No fim do dia vem todas do mesmo lugar. De um lugar onde nem acreditam no Natal. China. Nossa, é meu, né? Na minha tá escrito. Fabricado na China. Enfim, é hipocrisia. É. Porque olha, aqui nessa coisa você não consegue nem pendurar alguma estrela. O Léo acabou de destruir um presentinho. O Léo abriu um presente. Opa! O Léo acabou de abrir um enfeite aqui achando que era um presente. Primeira desilusão na telinha da cabeça que vocês estão acompanhando. O Léo é um isopor. Era tudo que você queria, né, Léo? Que legal, isopor, cara. Muito bom, isopor. Ele é levinho. Ele é levinho, não machuca. Amigo do meio ambiente. Ele destrói. Vai embora em menos de mil anos. Ele estraga aos poucos, faz barulhinho de oceano. Passa assim, ó. Passa assim. Eu boto no ovinho. Ele achou que era um presente, mas era só um enfeite. Pois é. Ele estragou o nosso enfeite. Ainda bem que tem mais, né? É. E se fosse um íntimo, já era. É. Quem não sabe, a gente em casa segue as tradições do Natal francês. Então a gente tem aqui o enfeite do Napoleão Bonaparte, que é o principal símbolo do Natal na França. Né, amor? Esse não, acho que não é Napoleão, não. Ah, não? É outro brother? É outro brother. Mas você está usando o chapéu do Napoleão. Você vai ter que me desculpar. Provavelmente é Voltaire. Desculpa, mas isso era moda na época. Ah, pronto. Esse cara é russo. Hum, entendi. Então agora, até o Napoleão é russo, gente. Tudo é da Rússia, meu Deus. Mostra aqui, Igor. São o quê? Carlinhos. Rosquinhas natalinas. Eu sabia que o Igor vai gostar. Ele adora... Ele adora rosquinha. Não, eu adoro acessórios de rosquinha. Ah, rosquinha você não curte, então? Eu não, eu gosto de rosquinha. É que eu gosto muito de acessórios. Ah, de acessórios. Muito obrigado. Ah, tá aí, não sou louca. Ah, não é? Certeza? O quê? A Dash é a única pessoa que lê o Manual de Instruções da Árvore. Nunca, ninguém no Brasil usou isso, amor. Desculpa. Porque talvez nunca, ninguém no Brasil, sofreu uma queda da árvore. É verdade. A gente sofreu uma queda significativa no passado. Vou colocar a nota aqui. O quê? Onde? Mas também nada garante que a gata não vá derrubar essa, né? Não. Garantia zero. Me passaram no Mercado Livre. É, garantia zero. Sua insatisfação total, o seu dinheiro de volta. Ó, tá chegando aí. Opa, quem chegou. Olha quem chegou. O isopor. Olha. Rosquinhas. Que lindas. É, eu gosto rosquinhas, porque eu gosto, e também eu gosto muito de acessórios de rosquinhas. Gente, como vocês, Papai Noel, se veste de verão ou de inverno? De inverno e problema do cara. É a maior tortura, né? É, não tem muito sozinho. No geral, ele é torturado. Sim. Todo natural. Porque geralmente ele tá no shopping center, né? No shopping center tem ar-condicionado ainda. Ah, é verdade. Agora o Papai Noel que vai de rolê. Igor, quem vai ganhar hoje? O Palmeiras ou o Flamengo? Eu acho que o Flamengo, porque eu gosto muito. Olha, você gosta muito do Flamengo? Olha, ele vai tirar uma parada da cor do Flamengo. É isso aí. Não vou julgar. Eu sou São Paulino, então eu quero que o Flamengo ganhe mesmo. Depois a gente vai ver aqui se o Igor foi um bom preditor. Morando no bairro das conferências, falando uma coisa dessa. Assim que eu gosto. Só falando a altura adequada, não é o meu baixo. Olha, ela tá abrindo. É assim que nascem as árvores de Natal, Léo? Tá mó feliz. Não tão cheio quanto na... Na foto? É assim que as árvores... Assim como os lanches do McDonald's, né? É igual a nossa mesmo. Pô, a do ano passado que a gente montou da Pernambucanas. Era embaçadíssima, hein? É, era? Mas também a clágrima custou tipo uns mil reais. Dez ou mil reais? É. Nossa, eu não sabia que existia um preço desse. Pois é. O Léo tá fazendo neve. Você tá fazendo uma nevezinha? Oi! Eita, nós! Ah, eu gosto de isopor! Isopor? Nossa, esse R. Não tem que ser, menino. Nem no campo limpo a gente puxa o R assim. Oh, não! Como é que é o nome disso? Isopor. Isopor. Isopor, or. Eu falo isopor, or. Isopor, or. Isopor, or. Parece que é inglês. Parece. Tá nevando, tá nevando. É, eu não quero também. Parece um chocolate. Olha, o chocolate. Parece. Tio Diego é muito legal, né? Não, isso não pode ficar na boca. Isso tem um chocolate. Quer que neve? Parece um chocolate. Nossa, olha que baita ideia do tio Diego. Eee. Vai lá ver tudo, viu? É nada, eu proporcionei diversão e alegria. Alegria. Eee, rosquinha. Neve. Aí, ela vai. Pra mim, quem sabe neve é igualzinho. Igor, conta pra tia Daphne como que é a neve, você que conhece bem. É verdade. Ela é muito fria. Quando eu fui sem roupa, tinha frio. Frio? Sério? Aí, teve que correr de volta pra casa pra botar roupa. Porque não dá pra ficar lá fora de roupa. É, tá mais... E a neve é molhada, Igor? É gelada. Mas tem uma sensação de molhado na mão? Não. Quando derrete, né? É, quando derrete. Mas quando tá muito, muito frio, a neve continua só gelada, ela não derrete. É, isso. E olha, sempre quando é neve, sempre neve. Na Rússia é só em dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, em novembro. Dezembro? Dezembro, janeiro e fevereiro. É neve. Aí depois acaba a neve. É, em março. Em março. Em março. Mistura tudo, inglês, espanhol. É. Russo. Como que é março em russo? Marta. Marta, Marta. Marta. É que você tá tentando falar um sotaque brasileiro, mas fala em russo mesmo. Marta, abri, mãe. Você tinha árvore de Natal na infância? Adivinha. Não. Adivinha. Você tinha árvore de Natal na infância? Tinha. Mas ela era pequenininha, porque a gente morava num apartamento pequeno. E aí ela era só de mesa, desse tamanho da mesa aqui. Eu queria uma dessa, mas o Igor ficou todo sentido. Não dá pra julgar ele, porque essa é muito mais legal, tá achando? Vamos combinar? Quando eu era pequena, a gente ia na pracinha, e a minha mãe pegava galhos secos. E a nossa árvore de Natal era um monte de galho, não tinha problema, que era só galho. Pra pendurá-la, não era assim. Nossa. Mas é criativo. Era bonitinha. Pra mim, a árvore de Natal era isso. Bem criativo. Não é neve, é na neve. Na neve. Tá tortinha, né? Igual eu. Tá vendo? É pra encher o vazio. Deixa eu ver. Eu acho que no meio, nessa região aqui, ó. Bom, como toda boa tradição, a gente monta árvore sempre nas finais de Libertadores. Aliás, melhor não pôr isso que eu estou trabalhando na Band agora, né? A gente vai ver, na verdade, campeonato alemão. Exatamente, muito bom. Que é muito mais legal. Porque no esporte, é onde? É na Band. A raposinha é da minha mãe. Ela tem, ela tem uns, mais de 60 anos já. É da área de Natal Soviética, raiz. Tem que ter uma raposa. Da época da Guerra Fria. Louco, né? Uhum. Qual que é o barulho? Imita uma raposa aí, olha. Não tem. Proline, proline. É assim que a raposa do mato faz, né? A raposa. Muito brasileiro esse som. Lá, lá, lá. Vai. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Igor, segue botando enfeites muito bem colocados. No banho, sabe? Olha só enrolando. Um, dois, três, três, quatro, quatro. Não, vai. Let us go and fill all the little children's hearts with joy. Rudolph, my dear, you know the forecast ain't clear. So will you please light the way and lead old Santa's sleigh? Yeah, lead old Santa's sleigh. Oh, come on and lead old Santa's sleigh. Nossa, foi um dia e tanto, não é? Cansa esse negócio de montar a erva. Acho que tradição não cansa, tradição cansa. Tradição cansa, sim. Por isso ela se chama de tradição. É. Nunca tinha pensado nisso. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem caseiro. Do... De jeito que a gente já tinha feito, né? Algumas vezes. Sim, sim. Pra vocês acompanharem. Essa é a tempo que não acontecia isso. É. Pra vocês acompanharem a nossa vida um pouco de mais perto. E essa época natalina é muito boa, né? Demais. Ah, sim. Esperar por Natal, né? É muito bom. Essa expectativa. Não, e eu tô aprendendo a fazer isso com vocês. Porque essa tradição ficou muito mais legal com a família junto. É muito maneiro. Eu acho que quando tem... Principalmente quando tem criança, né? Na família. O sentido... É bem... Bem mais legal. Agora vai ter um vídeo só pra isso. Mas a expectativa dessas duas pessoas que falam agora é pra sexta de Natal do Grupo Bandeirantes. Que agora que eu trabalho na Band, eu já fiquei sabendo que é um negócio assim... Olha lá, gata. Tá lambendo a árvore. É. Pera aí. Uma louca. Não adianta. Isso é carinho ou sai daí? Nunca saberemos. Mas a grande expectativa desse casal é pra sexta de Natal. Já me disseram que é um negócio assim de outro mundo. Vai precisar de um caminhão pra tirar a sexta. A gente vai precisar comprar outra geladeira e alugar um apartamento novo. Acho que o do lado. Pra guardar as coisas da sexta. Dizem que é gigantesca. E pra comer, a gente vai ter que juntar família do Brasil e da Rússia. A gente vai ter que chamar até quem a gente não gosta, porque é muita comida. Verdade. É isso, gente. É isso pra caramba. Um abraço. Sigam a gente no Instagram. Não esquece de dar uma joinha pra ressuscitar esse nosso canal mortinho. E principalmente compartilhar, porque agora o algoritmo precisa entender que voltamos e voltamos com tudo. Com tudo. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Ajuda a gente a crescer de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.